Na última publicação que fez, antes de ser preso, o suspeito, que aparece ao lado da mulher e da filha, escreve uma mensagem dizendo estar com saudade e angústia. Parece que nós estamos num pesadelo, sabe? É muito triste para nós, enquanto familiares. O que dói é saber que ela passou por tudo isso calada. O suspeito tem 31 anos, trabalha como nutricionista e também participa de competições de fisiculturismo. Ele e a vítima estão juntos há 9 anos e possuem uma filha de 5 anos de idade. Nós não vimos a criança. Desde então nós estamos sem notícias e agora a nossa preocupação é essa. No dia 10 de maio, o fisiculturista levou a mulher, já desacordada, para um hospital particular na Grande Goiânia. Disse que a vítima tinha caído no chão quando limpava a casa. A quantidade de ferimentos chamou a atenção da equipe médica, que decidiu acionar a polícia. Os médicos perceberam que ela tinha inúmeras fraturas, tanto na região da cabeça, na clavícula, nas costelas, várias hematomas pelo corpo, como braço, perna, olho, boca. E chamou a atenção, porque nitidamente não era compatível com uma queda da própria altura. Outro detalhe chamou a atenção da polícia. Antes de encaminhá-la ao hospital, ele deu banho nela. Geralmente, quando você está desesperado com a queda de uma pessoa, você a leva imediatamente para o hospital. Bem como a residência. Nós encaminhamos a perícia, mas a casa já tinha passado por limpeza duas vezes. Então não foi possível colher informações precisas para a realização do laudo pericial. No fim de semana, o nutricionista teve a prisão decretada. Ele foi localizado e preso pela polícia. Passou pela audiência de custódia e teve a prisão preventiva confirmada pela justiça. O advogado de defesa diz que já esteve com suspeito na casa de prisão provisória. Emocionalmente, ele está muito abalado. Então, assim, nesse primeiro contato, nós preferimos ainda não agredir ele a ponto de encontrar o que aconteceu. O advogado diz que vai entrar com pedido de prisão domiciliar. Ele respondeu o processo, em verdade, com algumas restrições da justiça. O fisiculturista já tem passagem pela polícia por tráfico de anabolizantes, agressão e lei Maria da Penha contra uma ex-namorada e também a atual mulher. A vítima segue internada em estado gravíssimo na UTI do hospital. Se ele realmente foi o autor, que ele seja punido por isso. Esse é o nosso desejo. E que nós mulheres tenhamos consciência da necessidade de falar. Nós termos essa empatia, essa condição de participar de qualquer tipo de agressão. Porque isso não é normal. Verbal, física, qualquer que seja. Isso não é normal. Nós não podemos nos calar. A minha sobrinha, hoje, infelizmente, ela faz parte de uma estatística. Quando nós estamos do outro lado, que a gente observa enquanto espectadores, a realidade é uma. Mas quando você vê isso acontecer na sua casa, é uma dor assim, sem tamanho. O que acontece no Brasil? Obrigado.